Fala galerinha Simmers, estou de volta aqui com mais um episódio da nossa série da dívida, da herança e o nosso queridinho aí Rick Britadeira tá fazendo uma comidinha pra ele, acho que ele tem um teste hoje pra fazer, o teste é o meio-dia da quinta, é hoje, então não podemos perder esse teste com ele aí. Então eu quero agradecer a cada um que está acompanhando a nossa série, eu sei que fiquei um pouco ausente, mas é que eu mudei de AP, então até arrumo uma mudança de um lado, põe uma mudança pro outro, é uma coisa de louco, mas agora já estou de volta, espero trazer muitas coisas, muitas novidades pra vocês, breve, no decorrer dessa semana já quero trazer também, voltado pra um reality aí, então conto com vocês participando também, tá, se você está assistindo o vídeo então participa do reality que vem aí, beleza? Eu estou com um novo objetivo de, deixa eu pôr pra cá, um novo objetivo de desafio também, estou fazendo teste em off por enquanto, porque preciso fazer um teste em off, porque não é um desafio criado por mim, mas por uma colega aí, então a gente está verificando já já pra vocês também, beleza? Então vamos lá, vamos acompanhar nossos desafios aqui, nossa série, deixa ele comer, eu vou mandar ele limpar aí, joga fora, vamos lá, joga fora, vamos lá nosso reiki, daqui a pouco você tem teste, hein, ai meu Deus, espero que a gente consiga, tem que fazer alguma coisa no trabalho? Ginástica nível 2, habilidade recomendada, ah, será que eu posso comprar essas coisas? Vou deixar que a Jane me responda, porque no próximo episódio eu compro as, as, para no vídeo aqui, na academia, alguma coisa assim, tocar por diversão E aí, vou tomar um suco Ela só atirou o negócio pra colocar aqui fora, mas é um suco Vai dar a hora dele ir lá pro teste dele, será que a gente vai poder ir junto? Dois segundos, três segundos e... Foi, vamos ver se a gente vai poder ir junto com ele Eu acho que não, mas vamos acompanhá-la aqui Se der a opção, a gente vai junto, né? Não, os testes a gente não pode ir É uma pena, mas faz parte aí Opa, já voltou no teste Isso Passou no teste Ele passou no teste Bom trabalho O papel da criatura Do vácuo O VUPEX É seu Não porque você saiu muito bem Quando o traje escondeu o seu rosto Ai, meu Deus Vamos procurar mais testes com fantasias Ai, Jesus Na cara, chamou cara de feio Meu Deus Isso é preconceito Não pode, gente Coisa horrorosa O que eu tenho que fazer Trabalho Do watch pop As 17 horas da sexta Agora ele tem Começar a desenvolver habilidade Não começou ainda E começar a habilidade de carisma Acho que a gente podia dar uma passeadzinha Para dar uma namoradzinha O que vocês acham? Deixa eu ver se tem algum lugar Para nós ir aqui Ah, vamos lá para a praça da cidade O local para que todo mundo vai Cadê o rapaz? Ai, vamos para aquela cidade nova A gente pega aqui Vamos viajar Vamos viajar Nossa, como ele conhece pessoas Muitas pessoas Nós temos a Faba já Mas a Faba eu não sei Será que sim? Vamos entrar com a Faba Convidar ela para estar aí com nós Vamos ver se a Faba vai Lapa Lafa Lafa Vamos lá Aquele dia já bebelões Aquela cidade nova Que eu esqueci Dos montanhas aqui Não dá para ir aqui Tem que chegar aqui Na centro da cidade O que temos aqui Então, residencial Tá, vamos aqui na pracinha mesmo Não, ali tem suco para beber Vamos lá No barzinho Aí, chegamos no destino então Vamos dar uma conversadinha com ela Romântico Beijar as mãozinhas dela Ou se ela topa O que é que é essa? Tem uma Pocahontas aqui Vamos falar com ela Tem que desenvolver o carisma E aí, camarada Olha só Eu tenho uma ótima ideia Para um negócio Vai ser barato de todos Mas eu Preciso de mais alguns simolhos Para começar Tipo, mil simolhos Acho que poderia me ajudar Lamento, eu não tenho esse dinheiro agora Parabéns Carisma E uma conversabilidade de carisma Você pode fazer amigos Conseguir romance Então tá Vamos fazer amigos Cadê a moça que chegou aqui? Vamos fazer amizade com ela Vamos fazer amizade com ela aqui Engraçada A apresentação é engraçada Vamos deixar aqui a moça Se ela quiser falar Quando eu acho que eu desligar a sessão Ai meu Deus Não posso Tem que manter a distância de longe aqui Porque já viu São aqueles da direita autorais Tem que filmar de longe Gente, desculpa aí Ai meu Deus Não pode Amigável Compartilhar fotos Ficar de longe Porque a gente não pode Chegar para o teu pé Ah, essa música Não dei para desligar A outra Eu queria participar da conversa Sentar em conjunto aqui A gente pode filmar ela daqui fora O carisma dele Ai meu Deus Amigável Conhecer Vamos dar aquela salhadinha Porque tem coisa que fazer Ah, que jambulhetes Espera aí Mais escolhas Reconselhos Direcamente Ah, ela está vindo Ela está vindo Eu consigo fechar a porta Não, não dá Ele foi lá para dentro de novo Ai meu Deus Tentaram de bater papo aqui Não adianta Ele quer bater papo com ela lá dentro Nossa, não rola Meu Deus Interpretaram uma cena romântica Cadê? Ele vai ter para ter cena romântica com ela? Será, 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 será Nossa, todo mundo veio aqui para fora Nossa, ele estava no bando ali dentro Hum, vai ter uma cena romântica aqui Vamos filmar, vamos filmar Vamos ver Vamos ver Vai, fala com ela A Kish, vamos ver O mundo está assistindo ele fazer a cena Isso foi só uma cena Olha só Vamos ver Amigável Amigável Compartilhar é forte Continua conversando com ele Nossa, ainda amigável de todo mundo Ó, vamos ver Mais tarde Em grupo Oferecer a rosa para ela Ai meu Deus Deve ser a rosa para ela Vai largar outra Ah, gostaria que era uma costilosa, ele bem estilosa ela. Bom que a gente fica amigo dessa aqui, a gente pode fazer o que? Dá uma rosa pra ela, moço. Se ela recusar, ele lascou. Ela aceitou, ela aceitou, aceitou. Vamos oferecer outra rosa pra ver se ela está apaixonada. Ih, já está apaixonada pra eles. A outra foi embora, né? Eu acho que dá outra aqui. Outra rosa, por gentileza. Nyao! Aí! Não vai, tá ok. Não deixa ela ir embora. Ela está indo embora. Isso não vai, não vai. Fica aí, tem que haver um pouco. Ai, que susto, nossa, ela está vibrando. Que susto. O nome daqui é amigável. Compartilhar forte. Tá, vamos pausar bem aqui. A gente continua no próximo episódio. Pode deixar vocês com aquele gostinho de querer mais, beleza? Até o próximo episódio.